Hoje é a quarta live que estou fazendo Então, vamos começar Vamos ver quem está aqui Carrega o assalto Cozinho Vamos lá, vamos destruir o começo Sexta-feira de manhã Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos fazer um caminho diferente. Vamos fazer um caminho diferente. Vamos fazer um caminho diferente. Isso é o lado ruim de jogar um jogo abandonado. Um jogo online abandonado. Praticamente as salas estão vazias. A única sala que tem. É muito bom para conseguir uma granita. Vamos. 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 Ah... O que é isso? Eu vou tentar torcer O que é isso? 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 Acabou. Acabou. Agora o estúdio não tem dinheiro para comprar essa aqui. Que é parecida com essa F3, só que ela é bem melhor em alguns pontos. Apesar de eu estar atualizado, ela já tem uma velocidade máxima quase igual a ela. Quase igual a F3. Atualizada. Ele tem muitos parâmetros próximos. Então atualizando ela, ela fica superior a essa. Meu twitter é twitter.com.br Segue lá. Se quiser ver os outros vídeos, eu coloquei. Eu estou expulcando no YouTube.